Música E as mulheres de hoje em dia Tão fazendo assim e os homens de hoje em dia Tão fazendo assim e as mulheres de hoje em dia Tão fazendo assim e os homens de hoje em dia Tão fazendo assim Por eu, mego, batel Bucu, 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 toma Ela senta, ela quica Ela quica, ela senta Ela senta, ela quica, ela senta Ela senta, ela quica, ela quica, ela quica, ela senta Vucu, 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 Toma Vucu, 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 Toma Aumenta o volume aí, cê alemã, zé As mulheres de hoje em dia, tão fascina assim E os famílios de hoje em dia, tão fascina assim E as mulheres de hoje em dia, tão fascina assim E os famílios de hoje em dia, tão fascina assim O Rio, bisco, Vucu, 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 Toma Vucu, 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 Toma Ela senta, ela quica, ela aqui que ela senta Vuku! 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 Obrigado.